Esse é o canal da Karine Ribeiro Oi gente, desculpa pela luz Eu tô na verdade fazendo um esquema aqui pra conseguir o melhor que dá Porque eu não tô em casa, tô na casa da praia E, bem, na verdade esse vídeo foi uma ideia bem do nada, assim Eu comecei a arrumar a bolsa pra ir realmente pra praia, pra areia E eu pensei, meu, acho que eu vou fazer um vídeo falando o que eu tô levando na minha bolsa De praia Lembrando que não é temporada, né gente, é inverno ainda Então tem muita coisa, assim, que eu levo em temporada Não tá calorzão, não tá tipo aquele solzão, assim Então tem muita coisa que eu levaria se tivesse um calor forte Mas que eu não levei hoje porque não havia necessidade Eu vou falar direitinho o que eu levei agora Essa bolsa é uma bolsa pro geral, assim, eu fiz pensando em mim No Paulo e em todas as crianças, né, junto Então é uma bolsa só Provavelmente no inverno foi o que eu falei Vai ser bem mais completo Eu vou falar o que eu levaria no inverno Que eu acabei não levando agora porque não tem necessidade Então vamos lá Vou primeiro mostrar item por item E depois eu comento o que não tá aqui Que eu levaria na temporada Primeiro é a minha case de óculos, né, e o meu óculos dentro, óbvio Esse é o meu óculos E essa é a case Então eu levo o meu óculos na case Geralmente o Paulo vai com o óculos no olho Mesmo quando ele não quer ele bota na bolsa Essa aqui é a minha carteira Vou trocar de carteira, gente, logo Porque essa aqui já faz um tempo que eu tô usando Então, mas planejo trocar logo Então minha carteira aqui tem documento das crianças E dinheiro, enfim Um pente Óbvio, básico O copinho de água da Elisa Né, com água Geralmente eu levaria também Uma garrafinha de água pras crianças Mas não é o caso Não tava calor Eu levei realmente só pra beber Não tava quente, tava nublado Apesar de estar um mormaço Ainda assim, nada igual ao verão Então não achei necessidade de levar pras crianças Mas pra Elisa eu sempre levo Então esse é o copinho de água da Elisa Gente, assim Eu sempre levo um pacotinho de bolacha Eu tenho as crianças maiores, né E eu nunca sei quanto tempo exato eu vou ficar Apesar da gente nunca ficar muito tempo na praia Mas eu sempre levo Igual na praia a gente geralmente toma água de coco Compra água de coco lá Compra milho Eu sei que não é uma coisa muito saudável levar um pacotinho de bolacha Mas eu sempre gosto de ter Justamente até porque a gente nunca sabe quanto tempo exatamente vamos ficar Então, sei lá Isso aqui sustenta bastante Então eu levo pras crianças E pra mim também Que eu adoro comer na praia Então eu levo um pacotinho de bolacha Lenço umedecido antibacteriano Antibacteriano? Antibactericida? Não sei como é que se fala Esse aqui eu compro geralmente no Walmart E super recomendo Na verdade eu levo na bolsa o tempo todo Super bom Esse aqui é o pacotinho da Elisa Que é um pacotinho transparente Com um fechicletinho aqui Pra fechar, tá vendo? E aqui dentro tem a hipogloss Tem uma fralda Tem um lenço umedecido E uma fraldinha de boca Dessa de secar a boca Assim Essa fralda é a fralda comum Eu no verão No verão que eu vim aqui Que era verão mesmo Eu usei aquela fralda de piscina e praia Aquela fralda é meio estranha Porque ela não suga o xixi O xixi vai embora Talvez porque ela não saiba diferenciar Água de praia e da piscina do xixi Ela não suga Provavelmente é só pro número 2 Mas enfim Provavelmente na temporada Eu vou levar aquela Aquela fralda Que é de especial Pra verão Pra piscina e pra praia Essa aqui Como ela não se molhou Eu não imaginei que ela ia se molhar Ela também não se molhou Tava meio frio A água tava meio gelada E tava um ventinho gelado Então eu sabia que ela não ia se molhar Ela foi com uma fralda normal E essa aqui também é uma fralda normal Que eu levei Mas provavelmente na temporada Que eu sei que ela vai se molhar Que ela vai pra água Eu daí vou levar aquela De piscina especial, né? Um bloqueador solar Fator 30 Levei Mas acabei nem usando Não tava só Então um bloqueador Um protetor, né? O protetor ou bloqueador? Não, o protetor Solar fator 30 Esse é o bloqueador da Elisa, né? Que é o fator 99 Básico, levei Esse é o que ela sempre usa É um lip balm Basiquinho Adoro esses da Maybelline Esse aqui é o melhor Eu acho Lip balm Uma lixa de unha Meu Tipo, must Um creminho Básico Só pra ter E... E esses negocinho Que eu ultimamente Tô prendendo o cabelo Só com esses Com essas presilhinhas Porque aqueles elastiquinhos Eu tenho medo Do meu cabelo Quebrar Então ultimamente Eu tô prendendo Só com essas presilhinhas Assim Tô levando duas Gente, é isso Por agora, né? Tipo, agora que não é temporada Geralmente Quando realmente Tá um solzão Eu levo Além desse fator 30 Eu levo um bloqueador 50 E levo um bronzeador também Então eu levo geralmente os três 30, 50 E mais o bronzeador É... Geralmente O da Elisa, óbvio, né? Que esse não adianta Eu sempre levo Independente de qualquer coisa É... Um spray pro cabelo Porque agora Principalmente agora Que eu comecei a pintar o cabelo de vermelho Eu não quero que, né? É... Nada disso Cause nenhum dano pro cabelo Nenhum, né? Nem o sol Nem a água Nem nada Então provavelmente Eu vou começar a levar Na temporada Aqueles sprays Eu até pedi já Já encomendei E... Nas comprinhas Provavelmente Que eu vou fazer um videozinho Eu vou mostrar pra vocês Então é um sprayzinho Pra... Pra proteger mesmo Da piscina Do sol E da praia, né? Então eu vou levar pra cabelo Geralmente eu levo boné Boné pras duas crianças Chapéu pra Elisa Chapéu pra mim Pra todo mundo se proteger Geralmente eu levo A garrafinha das crianças Né? Além da garrafinha dela Gente, desculpa As crianças estão todas acordadas ali na sala Todas E o Paulo tá fazendo a janta Então assim Eu levo geralmente Além da garrafinha da Elisa Eu levo a garrafinha das crianças Com água Quando é verãozão mesmo E... E é isso, gente Aí celular Óbvio Celular Carteira do Paulo Tudo acaba vindo nessa bolsa Quando for temporada mesmo Eu faço um vídeo pra vocês Mostrando tudo que eu tô levando Mas quando for realmente temporada Assim, que é aquele solzão e tal Eu mostro pra vocês e faço mais um vídeo É... Além disso tudo Eu também levo Essa... Esse kitzinho Esse aqui é da minha mãe Na verdade Ah, eu não mostrei a bolsa, né? Essa é a bolsa De praia, ó Eu levo tudo aqui dentro Super cabe Na verdade essa é a bolsa da minha mãe Ela deixa aqui na casa da praia E eu adoro ela Porque ela é super grande Super praia E super enorme Ela cabe tudo e mais um pouco Ela caberia muito mais Aqui geralmente vai Os bonés A garrafa d'água Vai tudo Tipo, cabe pra caramba Então essa é a bolsa de praia E geralmente eu levo Essa bolsa aqui Que ela é... Agora ela tá meio suja de areia Até sujou um pouquinho aqui Que eu vou ter que limpar E ela é super roxa Acho que não vai dar pra... Direitinho Mas eu tenho uma foto dela no Instagram E ela é uma bolsinha Tipo aquelas... Com aquele material De que você deita na areia Sabe? Então tem esse... Um negocinho dentro de... Bem grande Pra... Pra sentar na areia Ele é super grande Então dá pra mim e pro pau Então geralmente eu coloco E sento na areia com ele É... Eu não me lembro o nome disso aqui É aquele de deitar na areia, né gente? Olha o materialzinho dele É esse aqui E tá com areia Eu tenho que limpar Porque eu acabei de chegar na praia Com tudo isso Então tá, gente Mas eu faço outro vídeo Com certeza Depois Mais pra frente Mais pro verãozão E mostro pra vocês tudo É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desculpa a luz Desculpa o barulho Se não se inscreveu no canal Por favor, subscreve E até o próximo vídeo Beijo Tchau Esse é o canal da Karine Ribeiro Tchau 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 Tchau